Música O senhor Arivaldo foi preso suspeito de tentar contra a vida do próprio sobrinho na cidade de São Mateus do Maranhão. Ele acabou sendo conduzido à delegacia regional de polícia civil. Mas antes, ele acabou conversando com a nossa equipe, onde trouxe mais detalhes da motivação. O tenente Alex também trouxe os detalhes a respeito da apresentação do mesmo na delegacia em Bacabal. Agora, nesse momento, ele já passa pelo exame de corpo de delito, onde agora ele vai ser encaminhado à unidade prisional do Piratininga. Qual o nome do senhor? Arivaldo M. Taralho. O que aconteceu na verdade? Simplesmente eu vim a minha foto para casa, que na minha mãe apareceu. Vim em dois meses, três meses agora. Eu vim com sua foto para cá para tomar a foto da minha casa. E meus sobrinhos são muito prepotentes de achar que vim tomar coisa deles. Não vim tomar, só vim cuidar da minha família. E um ótimo motivo de discordância, ele veio querer para cima de mim. Como eu não sou 49 anos, eu sou o cara mais expediente, eu fico legítima defesa. Então, simplesmente, eu fui me defender. Eu não quis ofender ninguém, porque eu sou o cara de procuração, tenho um bom caráter, não tenho uma presa com nada, não sou um lugar de droga, simplesmente sou um trabalhador. Já foi preso alguma vez? Nunca, na minha vida. Nunca foi preso? Nunca fui preso. O senhor chegou a golpear ele? Eu vi a foto assim, ó. Porque ele, assim, precisava para se afastar de mim, ele estava com uma madeira para me bater. E o simplesmente, eu sou... Ele partiu para cima do senhor, é isso? É a primeira vez que isso acontece? Com certeza. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não, não. A partir de agora, o que o senhor pretende fazer? Eu preciso, ó, se eu continuar com o caráter que eu tenho, o caráter, a minha família, cuidar dos meus sobrinhos. Simplesmente isso. Agora aí, tem que encarar essa bronca aí, né? É isso? Não, eu encarar com o senhor, mas eu estou com certeza tranquilo. Consílio-se é tranquilo? Tranquilo, eu me conheço tranquilo. Tranquilo, né? Tá? Eu sou um cara de quase 9 anos de idade, nunca passei por essa situação, constrangedora. 9 anos de idade, pai de família, honrado, alguns compromissos. O próprio sobrinho é isso? É o meu sobrinho, mas foi uma instituição inesperada. Não foi questão de... Eu acho que até eu peço até perdão para ele, porque não foi a instituição de... O senhor está disposto a pedir perdão para eles? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, meu coração. Porque elas são minhas famílias. Eu cuidei dele, eu cuidei dele. Eu vim para São Paulo, eu cuidei dele, eu cuidei dele, sei lá, peguei de 200 reais. Porque são minhas famílias, é isso que eu tenho. Minha mãe já morreu, meu pai já morreu, então são minhas famílias são esses. Então eu não quero ser, como é que se fala, eu não quero ser arrogante por nenhum deles, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um bom caráter, tenho uma boa vivência, tá? Sou um cara do bem, nunca fui preso, não tenho para ir na paz de justiça nenhum. Então é por isso que eu falo que eu tenho no meu coração. Eu confio a perdoar ele e peço a perdoar ele. Se ele perdoar, eu sou um cara muito grato. Não foi para... Foi simplesmente por um momento daquela lei, mas jamais eu queria ofender, jamais, jamais. Eu fui no meu coração, jamais. Eu amo o meu sobrinho. É porque isso já vem acontecendo não só hoje, porque as ameaças. Ele vem ameaçando todo mundo. Por qual motivo? Por causa da bebida que ele bebe muito, aí não se controla, aí chega em casa bagunçando, querendo ser a autoridade da casa, porque a casa realmente, a minha mãe faleceu e deixou a casa. Aí ele chega dizendo que a casa é dele, que a gente não tem direito de entrar. Aí quando a gente entra é uma briga, aí por isso causou isso, entendeu? Ele quase leva meu filho à morte. Ele tentou contra a vida do seu filho? Tentou. Meu filho estava dormindo, ele estava por baixo, chegou bêbado. E quando ele chegou, meu filho foi abrir a porta, ele trancou a porta do fundo e a porta da frente. Aí começou lá a pedir meu filho, dizendo coisas, palavras com ele. Aí correu para cima dele para bater, não tem? Aí o meu filho pegou uma tora de pau, porque também, né, ele não vai apanhar assim. Aí foi na hora que ele pegou a faca e furou ele. Ele pede perdão aqui a vocês, vocês perdoam ele ou não? Eu não digo quando eu perdoe ele, mas primeiro ele vai ter que pagar o crime que ele fez. A senhora acha que ele tentaria contra a vida do seu filho? Com certeza. Não foi apenas um susto? Não. A senhora acha? Isso já vem de muitos dias. Há muitos dias. Ameaçando, justamente ele me mandou uns áudios dizendo que era do PCC, que tanto faz ele matar como morrer, que ele é o comandante do PCC de São Paulo. Está tudo aqui no meu celular. A polícia conseguiu pegar ele, o que você achou aí do trabalho da polícia? Achei muito bom, excelente trabalho. Na hora lá eu liguei, mas demorou um pouco, mas graças a Deus pegou. É porque é longe também, né? É longe. Mas pegou, conseguiu, graças a Deus. A senhora está satisfeita? Eu estou satisfeita, porque a vida do meu filho, se ele matasse ele, não ia me dar ele de volta. Entendeu? E pelos meus filhos, eu mato e morro. Ali na região do Centrão, né? Porvoada aqui de São Mateus, havia definido golpes de arma branca, né? Inclusive aqui esse instrumento de crime, como os senhores podem perceber, contra o seu próprio sobrinho, né? De imediato, o nosso comandante, o Major Hamilton, ele determinou que fosse feita a operação, né? Em busca desse indivíduo, tendo em vista ainda a situação de flagrante delito, né? E de pronto, nós fizemos a diligência até o local, conseguimos capturar o autor do delito. E isso mostra a dinâmica, a eficiência do comando do Major Hamilton aqui na cidade, né? E a eficiência do serviço em si, né? Uma resposta muito rápida, né? A população, uma resposta muito rápida a toda a sociedade de São Mateus. Isso só reflete a confiança que a população está tendo no comando do Major Hamilton. Principalmente na zona, um trabalho muito forte que ele vem desenvolvendo aqui nessa zona rural. E através dessas informações, né? A gente conseguiu até chegar até o autor, né? Do delito e conseguimos fazer a captura. E agora será encaminhado para a Delegacia Regional de Bacabal para dar sequência, né? O procedimento legal e tendo em vista que o mesmo foi capturar sem lesões corporais, né? E as vítimas também estão aqui, é isso? E as vítimas estão aqui, o instrumento de crime. Então foi a ocorrência com ciclo completo, né? Tem vítima, tem um suspeito, tem um instrumento do crime. E agora vai ser apresentado na Delegacia Regional de Bacabal. Quem é a sua guarnição nesse momento? A minha guarnição hoje foi o Tenente Alex, né? De coordenador. Temos também o Soldado Ribamar e o Soldado Arimatea. E o serviço não para, né? Ontem estivemos em Miranda do Norte. O dia todo, uma ocorrência. À noite fomos a Cantanhede. E hoje estamos de 24 horas aqui na cidade de São Mateus.